Olá, a partir de agora tudo sobre o futebol goiano. O primeiro assunto é o Goiás, que vai enfrentar o Atlético Mineiro domingo no Serra Dourada. Muitos gols perdidos no treino desta quinta-feira. O Goiás terá pela sua frente a quarta melhor defesa do Brasileirão. O melhor ataque disparado, 32 gols marcados. E o líder? O Atlético terá ao seu lado favoritismo. E o Goiás, o que tem de bom para oferecer? Acho que o cuidado principal é com o potencial da equipe deles. A equipe deles tem um padrão de jogo muito bem determinado, vem jogando bem já há algum tempo. Então acho que o ideal é tomar cuidado com todo o sistema ofensivo deles. E tentar aproveitar a oportunidade que a gente conseguiu. E eu acho que nos últimos jogos a gente conseguiu criar esse jogo agora contra o Atlético. Talvez a gente não consiga criar tantas oportunidades, porque é uma equipe muito bem organizada. Mas eu acho que quando a gente criar, a gente tem que fazer. Entrar no Serra Dourada com a obrigação de vencer e sair da incômoda 17ª posição. O meia Felipe Menezes sabe da importância de conquistar estes três pontos, principalmente por estar jogando em casa. Eu acho que o principal é continuar fazendo o que a gente tem feito, né? E tentar caprichar na finalização, porque acho que o fator primordial tem sido isso, né? A gente tem oferecido poucas chances para os adversários e tem criado bastante e não tem feito. Então acho que nesse jogo, agora em casa, a gente espera poder aproveitar melhor as oportunidades. É isso aí. Bom, o Atlético Mineiro tem o melhor ataque disparado. São 32 gols marcados, mas a defesa dele, do Atlético Mineiro, é a quarta melhor. Você acha que o Goiás pode passar por essa defesa do Atlético Mineiro, André? Porque o forte do Atlético é o ataque. É, mas aí o Goiás vai ter que jogar no ataque, coisa que não está acontecendo, né? Apesar de ter criado muitas oportunidades nos últimos três jogos. O Atlético Mineiro é favorito, é o líder do campeonato, enfrenta o Goiás, que é o 17º, com certeza é o favorito para o jogo. Mas o Goiás tem também as suas chances. Não são tão consideráveis, mas ele tem uma chance mesmo que remota. E se vencer esse jogo, pode significar uma nova fase para o Goiás no campeonato. Mas também se perder, aí você troca de técnico, é só uma bagunça, Luciana. Vai, vai começar tudo de novo, né? E agora confira as últimas ofertas do Tatico. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico. Barato todo dia, olha só, o sabonete hidrata ou creme dental com gato para máxima proteção anticares, 90 gramas, 1,37. Amaciante suave, pluma, 2 litros, apenas 3,69. Manteiga com leite, com sal, pote de 500 gramas, 5,39. Farinha de trigo, araguaia, pacote de 1,1 kg, 1,89. Óleo de milho ou girassol, salada PET 900 ml, 3,95. Papel higiênico, dueto, folha dupla, 12 por 1, apenas 8,15. Fralda descartável, poupon, protec baby, 12,79. Margarina delícia, tradicional, com sal 500 gramas, 2,67. Lava roupas em pó, homo, multiação, a caixa de 1,5 kg, 5,85. Peixe fresco, surubim inteiro, sem vísceras, 11,59. Teijão carioca, agro, minas, pacote de 1,2 kg, 2,69. Arroz brejeiro, tradicional, tipo 1, pacote 5 kg, só 8,68. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Para fechar, vamos falar um pouco sobre o Vila. O presidente Gutenberg e o Brionese explicou melhor sobre os ingressos que estão sendo vendidos para o jogo diante do Fortaleza. Guto, explica para a gente a questão dos ingressos. Você vendeu cerca de R$ 25 mil para Rei Petro, então não tem como ter menos de R$ 25 mil pagantes no Serra Dourada sábado, para evitar qualquer polêmica. R$ 26.800 ingressos foram vendidos para Rei Petro, o sigilo tem que manter o valor, e o risco do negócio é da Rei Petro. Como é que funciona isso? Como os jogos que estão sendo vendidos para as grandes arenas, Cruzeiro e Corinthians, vou te dar um exemplo. A pessoa compra. Se vier 5 mil pessoas no estádio, o risco é da Rei Petro. Se der R$ 10 mil, o risco é dela. Nós orientamos para que não passasse de quatro rifles, até porque também está fomentando essa promoção. Então, não tem como ter menos de R$ 26.800. Se tiver 5 mil pessoas lá dentro, a imprensa, ah, mas o Serra Dourada espichou. Não, o Bordeiroz já está fechado, com 26.800 pessoas vendidas na arquibancada. Sendo que tem 2 mil de gratuidades e mais 3.200 de sócios torcedores que entram na arquibancada. A receita da cadeira é do Vila Nova Futebol Clube. Nesse momento, então, a receita da cadeira é extra. O dinheiro referente à venda dos ingressos para Rei Petro de arquibancada, você não quer falar o valor, o Vila Nova já recebeu, você já está usando, inclusive? Com certeza. Bom, então, André, o mínimo no Serra Dourada, no sábado, serão 25 mil pagantes. É, o patrocinador comprou os ingressos, então não tem jeito de ter menos. Pode ter menos do que 25 mil torcedores lá. Mas, como a contagem é do estádio dos ingressos vendidos, então vai ter mais de 25 mil. Ainda vende cadeira, então deve ficar próximo dos 30 mil. E ele disse que é segredo o valor do ingresso, mas no ingresso está escrito R$ 5,00, presidente. Ah, mandou mal, Guto, mas acontece, né? Vamos falar agora do jogo entre Macaé e Atlético Goianiense. André, fora de casa, será que o Atlético conquista mais uma vitória? Aí vai ser a quarta? Lá em Macaé, ninguém gosta de futebol. É, eles não gostam, mas o Macaé não tem torcida. Ninguém sabe. O estádio é grande, imenso, o gramado assim é do tamanho do Serra Dourada. Então vai jogar como se estivesse em casa, vai ser um campo neutro. É, mas o Macaé é melhor que o Atlético. Ah, eu acho que não, Luciana. Uai, você não vê pela classificação, não? Não, pela classificação, mas o time está oscilando nos últimos jogos e o Atlético vem numa crescente. Então eu acho que o Atlético tem tudo para conquistar o resultado lá. Zagueiro Samuel é a novidade no time no lugar do zagueiro Marlon que está suspenso. Essa é a novidade da equipe. Amanhã tem a Aparecidense contra o Rio Branco do Espírito Santo e o Goianésia joga fora de casa contra o Estanciano lá em Sergipe. O craque folga na rodada da Série D. É isso aí. Sexta-feira, gente, é o Dia Internacional do Salão, para a mulher ficar mais bonita. Olha aqui, ó. O que eu vou sortear para vocês? Um Vale Hidratação, lá na Azul Estética. Coloca o telefone aí, produção. 3946-1950. Vai, 3946-1950. Liga. O primeiro que ligar ganha um Vale Hidratação. Fica mar o cabelo. E o outro, gente, é um cupom para um Vale Aplicação de Enzima, para você que está cansado do colote. A gente senta, incomoda, fica aqui no meio da barriguinha. A enzima, ela reduz essa gordura. Ok? Então pode ligar. 3946-1950. Os primeiros que ligarem ganha. Ganha. Vamos embora? Vamos nessa. Então tá, gente. O A7 e 15 da noite tem um PUC TV Esportes, segunda edição. E a seguir, TJ Goiás. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho